Muito bom dia, boa tarde ou boa noite e bem-vindos ao final do dia 2A, um nível antes do previsto, portanto o nível 16 foi o nível de encerramento, em virtude de passarem cerca de 70 jogadores para amanhã e não ficarmos assim tão próximos do ITM ou dentro do ITM, com as entradas do dia 2B que arrancará daqui a meia hora ao meu lado. Está o chip leader ao final destes 6 níveis de hoje, Rodrigo Alexandre, muito boa noite. Boa noite. Rodrigo, depois de uma noite em que não dormes, chegas aqui e conquistas a maior sotaque do torneio. Como é que isso acontece? É verdade, comecei o dia com 79 mil, uma sotaque mais ou menos razoável, estava mesmo cansado, estava numa de ou enche-me ou vou-me embora, acabei no primeiro nível, nos dois primeiros níveis estive ouvindo para aí 15 vezes, ganhava uma, perdi a outra, ganhava uma, perdi a outra, depois entretanto troquei de mesa, vim para esta mesa mais ou menos razoável, ganhei às 8 suta de contra-dezes pré-flop, catapultou-me um bocadinho e depois já tinha uma stack tranquila e foi gerir a stack, depois entretanto criou-se umas dinâmicas na mesa, ganhei uns potinhos pré-flop, foi sempre assim tranquilo, não foi... Nada de especial e tem um live report para verem mais especificamente uma ou outra mão. Exatamente. Olha, vou-te deixar aí descansar, que já chega para ti hoje de póker. Eu já chego a ver um descanso, que é talvez amanhã, talvez amanhã isto corre melhor. Atacamos o price pool que vamos descobrir durante o intermédio do dia 2B, portanto acompanhem tudo, para além do live report, já sabem, do iRoller de 550, no live report, pocabt.com.